Mas a Paraíba também tem boas notícias. Um trabalho desenvolvido pelo Centro Federal de Educação Técnica da Paraíba, o Cefete, vai garantir a descontaminação de 250 quilos de lixo hospitalar diariamente. O equipamento que estará operacional em dois meses funciona à base de micro-ondas que destroem as bactérias. O aparelho foi construído a partir de 12 fornos de micro-ondas comuns de uso caseiro. 250 quilos de resíduos hospitalar por dia é a capacidade desse forno que está sendo criado por um grupo de pesquisadores do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, Cefete. Esta vai ser a primeira unidade industrial para tratamento do lixo hospitalar no estado. A tecnologia empregada na montagem da unidade é de baixo custo e de fácil manipulação. É eficaz esse método para se tratar o lixo hospitalar? Com certeza. A gente confirmou isso através de estudos junto ao Adolfo Lutz, estudos Adolfo Lutz, a Fiocruz, amostras de lixo e amostras de cepas bacterianas foram tratadas em meio a esse lixo, nesses fornos experimentais e ficou comprovada a descontaminação. Os métodos convencionais utilizados pelos hospitais da região ainda são precários e causam danos ao meio ambiente. Por mais perfeita que seja essa incineração, você vai ter a geração de gases tóxicos. Pelo deoxidetileno, outro processo de tratamento, você tem a geração de afluentes tóxicos. Para isso, adquiriu 12 micro-ondas domésticos que foram desmontados e as peças utilizadas no novo equipamento. Foram utilizados os magnetrões, transformadores e capacitores. A estrutura é em aço inox e foi construída por uma empresa pernambucana. O processo de esterialização por micro-ondas, basicamente as ondas eletromagnéticas são utilizadas para dissecar as células dos organismos que estão contaminando o lixo hospitalar. Esse é o primeiro trabalho que é realizado nesse sentido, embora essa técnica não seja inédita, porque existem empresas em outros países que produzem equipamento para essa finalidade, só que para grandes capacidades. É isso aí que nós temos aqui da Paraíba, com vocês aí em São Paulo. Então, vamos lá.